Agora cadê meus amigos que fumam paeiro? Alô, foi mal se eu te liguei essa hora É que eu tô, baby, criei coragem agora Não desliga, me escuta e quando chegar a sua vez eu me calo Mas se preferir, abre a porta e vem aqui fora que eu falo Cada solução é uma prova que eu te amo Cada ralado no joelho é dos tombos que cê tá me dando É assim! Saí no auge do boteco e vim aqui só pra te pedir Se você ficar comigo eu largo de fumar paeiro De mexer com suas amigas quando cê vai no banheiro Prometo que não vou mais tomar cerveja no puteiro Tô tonto mas não é promessa de cachaceiro Se você ficar comigo eu largo de fumar paeiro De mexer com suas amigas quando cê vai no banheiro Prometo que não vou mais tomar cerveja no puteiro Tô tonto mas não é promessa de cachaceiro Cada solução é uma prova que eu te amo Cada ralado no joelho é dos tombos que cê tá me dando Saí no auge do boteco e vim aqui só pra te pedir Se você ficar comigo eu largo de fumar paeiro De mexer com suas amigas quando cê vai no banheiro Prometo que não vou mais tomar cerveja no puteiro Tô tonto mas não é promessa de cachaceiro Se você ficar comigo eu largo de fumar paeiro De mexer com suas amigas quando cê vai no banheiro Prometo que não vou mais tomar cerveja no puteiro Tô tonto mas não é promessa de cachaceiro Quem gostou faz barulho! Isso é bom, viu?